Vocês adoraram as trollagens da Cing lá no vídeo do teste científico, né galera? Só no vídeo foram quatro trollagens que a minha irmã fez comigo. A Cing é minha irmã, pra quem não sabe. E hoje você está no quadro ABC do Bolsaic Responde. Segue no vídeo. Olá amigos e amantes da Arte do Bolsaic. Quem fala com vocês é o McDonald's Fernandes, pra tirar as dúvidas, né? E eu andei analisando os comentários lá. Vocês adoram, né? Quando a Cing me dá susto, né? Deixa vocês, viu? Deixa vocês. Isso é maldade. Vocês e a Cing estão com maldade pro meu lado, mas tudo bem. Ficou engraçado. Eu fiquei muito bravo, gente. Eu fiquei muito, muito bravo. Mas depois passa raiva e a gente começa a dar risada. A primeira pergunta veio do Daniel Nunes. Oi, Mac. Obrigado por mais um vídeo incrível. Aprendo sempre. Sobre as azaleias. Como funciona para fazer mudas? Ela pega de galho? Tem uma no quintal da minha mãe, mas ela não vai me permitir pegá-la para transformar em bonsai. Ao menos que eu recorra a um roubador. Grande abraço. Então, Daniel, não faz roubadori não, cara. Faz roubadori não, porque roubadori de mãe dá azar. Essa aqui é a verdade. Se você tentar pegar roubadori de mãe, parece que elas jogam praga em cima das plantas. As plantas não vingam, tá? Tenta convencer ela. Mãe, vamos fazer um bonsai bonito. Olha esse bonsai aqui do Mac. Coloca aqui bonsai de azaleia. Tem uma azaleia bonita. Vou até mostrar aqui, caso você queira mostrar pra ela, eu vou mostrar aqui. Fala, mostra isso aqui pra ela. Olha que coisa linda que tá a minha rainha. Agora tá começando a cair as folhas, as flores. Tem uma base muito, muito linda, surreal. E é flor pra todo lado, não tem jeito. Então, ó, mostra isso aqui pra ela. Fala, mãe, vou fazer um bonsai igual essa azaleia do Mac pra você. A dica é falar que é pra nossa mãe. Eu fazia muito isso com a minha mãe. Ó, mãe, um bonsai de presente pra senhora. Tá aqui, tô te dando de presente. Ela regava o bonsai pra mim e eu cuidava da planta. E eu ia trabalhando essa planta. Então, a dica. Dá um bonsai de presente pra sua esposa, pra sua mãe, pra sua namorada. Mas aí quem vai cuidar é, ó, você. Beleza? Voltando à pergunta. Pega de estaca, sim, mas as estacas de ponteiro, tá? Ali pro mês de setembro. Pode fazer a estaquia na areia mesmo de construção. E dá pra fazer alporquia também. Sempre no mês de setembro, tá? As azaleias demoram ali em torno de seis meses pra você tirar ela da areia e colocar no substrato. Então, você vai fazer a estaquia, você vai espetar na areia ali no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. No mês de março, você tira aquela areia e coloca as estacas, cada uma num vazinho. Mas já vou adiantar pra vocês, tá? Não vai achando que azaleia cresce rápido, não. Na verdade, o crescimento dela é muito, mas ela é muito lenta pra crescer. É igual o Juniper e o Chimpaco. Então, meu conselho, compra uma muda grande. Gente, vocês acham mudas grandes assim, ó, por R$30, R$40, em gardens grandes, tá? Garden de beira de estrada também. Aqui já é bem mais grossa que um cabo de vassoura. Então, a minha dica é compra muda um pouco maior, porque esperar a azaleia crescer, hum, olha, você vai ficar de cabelo branco e ela vai estar lá ainda fininha, querendo engrossar. Então, essa é a minha dica. Não espera a azaleia engrossar, não. E a segunda pergunta veio da Vanessa Martins. É, é isso mesmo. Oi, Mec, gostaria de saber se só se amarra a planta no vaso definitivo ou pode ser feito também em vaso de treinamento. Obrigado. A Vanessa mandou essa pergunta por causa do vídeo que eu fiz lá da azaleia. Não sei se vocês lembram. Quem lembrar, posta aqui. Ah, eu lembro. Quando a planta é muito grande e a gente vai colocar num vaso de treinamento, eu não amarro. Por que eu não amarro? Porque primeiro o vaso é grande e não vai resolver... E a base dela é grande. Eu vou mostrar pra vocês. Agora estou no celular. Olha o tamanho dessa base, gente. Olha, é muito grande. Então aqui não tem perigo do vento ficar balançando isso daqui. Então nesse caso aqui a gente... Eu não amarro, tá? Se você quiser amarrar, beleza, pode amarrar. Mas olha, é muito grande o vaso. Ah, cheguei de novo. Então é o seguinte. Quando a planta tem uma base muito grande, a gente não amarra. Quer ver? Outra que eu não amarrei e não tenho a necessidade? Não, eu queria que vocês vissem esse pôr do sol primeiramente. Olha que coisa linda, gente. É a natureza. A natureza é bela demais, gente. Mas olha lá, olha a câmera lá. Olha vocês aqui. Essa planta aqui eu não amarrei. Ela é muito grande, muito grande. Então esse tipo de planta a gente não amarra. E eu vou deixar vocês com esse pôr do sol lindo. Olha que coisa magnífica. Planta grande não precisa amarrar porque o peso dela é grande. Você não vai ficar mexendo. E outra coisa, mesmo que você não tenha amarrado, evita mexer. Porque o vento não vai conseguir balançar uma planta gigante igual essas duas. Mas se você ficar lá, mexe no vaso, vai pra lá, vai pra cá, aí não tem Cristo que faça enraizar, né? Tem que ter bom senso nessas horas. Não vai ficar balançando a planta. Ah, uma semana põe ali, outra semana põe lá. Vai devagar, deixa a planta quieta. Pelo menos uns seis meses naquele local ali. É um dos segredos do sucesso do bonsai. E a terceira pergunta veio da Yara Amorim. Cara, a Yara tá em todas. É, Yara, beijão pra você. Ótimo vídeo, Mac. Tem um pinus taeda aqui, que estou conseguindo um nebar interessante nele. Pinus é conífera. E se eu não me engano, os juníperos também são. Ou estou me equivocando? Me responde aí. Tamo juntos. Vamos lá. Coníferas é a grande família. Ali são inclusos os juníperos, os pinheiros, que são os pinos, as chamais cíperes. Tudo que for pinheiro, ele tá na família das coníferas. Tá? Então, um junípero é uma conífera. Um pinheiro negro é uma conífera. Tá? Assim como existem também as famílias, a família das caducifólias. As plantas que caem as folhas. Tá? E tem outra família também, que são das perenes, né? As folhas que não caem. Então, existem várias famílias. As coníferas é tudo que for. Pinheiro, que tiver agulha e acícola, são coníferas. Beleza? Essa foi rapidinha, né? E a quarta pergunta veio do João Paulo Giacomelli. Ele perguntou assim. Fala, Mac. Beleza? Muito bom o vídeo. Bem completo. Eu estou... Nossa, passou uma saída aqui, gente. Que fungo. Eu estou procurando em vários lugares e não encontro a resposta para a minha dúvida. Responde aí, por favor. Eu posso substituir a caqueira por argila expandida de granulometria 0,500 ou de 0 a 0,5 milímetros? Valeu mesmo. João, eu não recomendo a utilização. Desse material. A argila expandida é uma argila que, quando se quebra, começa a soltar, a liberar no substrato hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, gente, ele intoxica as plantas. Não é legal de você usar argila expandida por causa disso. Tem gente que usa. Pega uma peneira bem fininha, daquelas de coalente, tira todo aquele pozinho e aí utiliza para pinheiro negro, plantas que gostam de solo mais ácido. Eu já vi pessoas se darem super bem com a argila expandida 0,500. Eu já utilizei aqui, não gostei. Ela não absorve umidade, ela só dá drenagem. Particularmente, minhas plantas começaram a definhar, a ficar ruim, ficar doente, debilitada, pegar doenças e eu perdi algumas. Então, não recomendo a utilização da argila. Eu fico toda hora assim, né gente? Eu estou tentando corrigir isso, calma aí. Então, não recomendo que vocês utilizem a argila expandida 0,500. Hoje em dia, pessoal, a caqueira, ela diminuiu o preço dela. Tanto que lá na loja, está quase a metade do preço do que era há dois anos atrás, por exemplo. Então, está valendo muito mais a pena você comprar a caqueira de telhas, tá? Inclusive, a de tijolo está caríssima, eu não estou conseguindo comprar para poder revender para vocês. Sai mais caro a de tijolo do que a de telha. Então, prefira sempre a caqueira de telhas. Mas, Mac, é muito caro o frete da caqueira, realmente, pessoal. Por que é caro? Porque o peso é alto. Cada pacotinho de caqueira são dois quilos. Então, se você quer economizar para comprar caqueira, entra lá no Mercado Livre, coloca assim, caqueira de telhas ABC do Bonsai, que lá vai aparecer os anúncios da loja do ABC do Bonsai. Pessoal, de novo, essa saída está braba aqui. Eu acho que ela fez algum ninho. Então, lá a economia do frete chega a quase 80%. Porque o Mercado Livre tem uma quantidade de encomendas muito grande. Então, eles têm a possibilidade de cobrar mais barato, porque eles têm os contratos com os correios e sai muito mais barato mesmo. Vale a pena vocês tentarem ver lá pelo Mercado Livre. Lembrando que lá no Mercado Livre, todos os produtos que eu vendo na loja do ABC do Bonsai, tem lá também. O frete também fica mais barato. Porém, o valor do produto é um pouco mais alto por causa das comissões, as taxas que eles cobram lá, que são bem altas. Então, o produto, às vezes, é um pouco mais caro. Mas compensa, porque o frete é muito, muito mais barato. Tudo que vocês forem pesquisar da loja, pesquisa também no Mercado Livre, traço ABC do Bonsai, que aí aparece o nosso anúncio lá para vocês. E como eu estou animado, hoje eu vou responder mais uma pergunta. Essa é a quinta, do Alan Fernandes. Mais um ótimo vídeo, Mac. Se possível, eu gostaria de saber se os inseticidas que usamos para matar pulgões fazem mal para a planta se cair no substrato junto com água. Pois tenho uma jabuticabeira e não gosto de deixar um inseticida nas flores dela para não matar as abelhas sem ferrão que vão nela. Então, aplico, deixo agir e jogo água para lavar. Desde já, agradeço a atenção. Abraço e sucesso. Alan, obrigado pela pergunta, obrigado pelo desejo de sucesso. Tamo junto, parceiro. Se você não quer correr risco de matar as abelhas sem ferrão ou qualquer abelha que vá na sua casa, vou dar uma dica bem bacana. Primeiramente, a gente está com um canal chamado ABC das Abelhinhas, que a gente só fala de abelhas sem ferrão lá. Tem o Instagram também, que eu estou postando várias novidades lá, várias fotos, várias curiosidades do mundo das abelhas sem ferrão. Segue lá, arroba ABC das Abelhinhas. O que você vai fazer, Alan? Final da tarde, você vê que o sol começou a se esconder, as abelhas vão cada uma para a sua casa. Elas não ficam sobrevoando à noite. Elas não têm senso de orientação, então elas vão para casa. Todas são as campeiras. As campeiras que vão coletar pólico, coletar o néctar e tal. Então, de novo, né? Ei! Vou ter que parar com isso. Então o que você vai fazer? No final da tarde, você aplica o veneno, aplica lá o óleo de ninho, qualquer que seja. Se cair um pouco no substrato, não tem problema. O que você não vai fazer é pulverizar em cima do substrato. Isso não é legal. Então o que você vai fazer? Você vai pulverizar a planta toda, todinha e vai deixar. Só que no outro dia, você vai ter que acordar bem cedo. Bem cedo mesmo. Tipo, a hora que o sol estiver nascendo, você já tem que estar acordado e você vai dar um banho na planta. Se você tem essa preocupação com as abelhas, se você gosta da natureza, assim como eu, dá aquela duchada, aperta com o dedo a mangueira, sem dó. Vai lá e aproveita e arrebenta, dá um banho na planta. O que cair no substrato, não tem problema. Entendeu? Porque vários eseticidas, eles já pensam nisso. Quando a pessoa vai aplicar, geralmente vai aplicar em vaso. Então quando regar, provavelmente vai cair no substrato. Não tem problema. Agora, o que não dá é você pulverizar o substrato. Aí sim. Que mania, né? Que eu tô... Então o que não pode é pulverizar o substrato. Porque aí você corre o risco de entupir ali os poros das raízes. E aí pode matar por... Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Amanhã... Depois de amanhã tem vídeo novo no canal. Tô fazendo um vídeo muito bacana. Quem não for inscrito, se inscreve. E deixa o like aí pra gente, pra ajudar o canal. Fechou? Tamo junto. Um abração. E... Hashtag Bora Fazer Bonsai. Todo mundo que marca essa hashtag lá no Instagram. A hashtag Bora Fazer Bonsai. E a hashtag ABC do Bonsai. Eu entro lá pra ver sua foto e dou aquela curtidinha. E se a foto for bem bacana, eu deixo o meu comentário lá. Marca aí o ABC do Bonsai. Ô meu Deus. Mas que mania! Marca o ABC do Bonsai aí no Instagram. Pra eu ver as suas fotos. Pra eu ver as suas plantas. Porque eu vejo todo dia, toda hora. Tô lá no Instagram fazendo stories. Fechou? Um abração. Até o próximo vídeo. Tamo junto e... Fui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri